Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pessoal, tem tanquinho de R$ 459 aqui na Magazine Luiza. Esse é de 10 quilos. Vim pesquisar preços, mostrar as novidades. Tem muitos eletros, móveis, TVs na promoção. Gente, olha só, por aqui tem lavadora de roupas Consul de 9 quilos por R$ 1.599. Agora em novembro vai acontecer a Black Friday. Estamos pesquisando. Olha, R$ 2.199 essa lavadora. Tem até filtro que já tem fiapos. É 14 quilos de LED Electrolux. Gente, tem micro-ondas de R$ 599,23 litros. E se você ainda não for inscrito no canal e gosta de ver vídeos assim, inscreva-se pra me acompanhar. Todos os dias eu vou em lojas diferentes pra comparação de preços. Refrigerador de 374 litros, R$ 2.899. Esse é turbo freezer e é Brastemp. E se tá gostando de ver os eletros, gosta de ver móveis, deixa aquele like pra fortalecer o canal. E o YouTube recomendar pra vocês mais vídeos assim. Esse refrigerador é R$ 3.499, é Electrolux, com painel digital e também é Frosfri. Quero agradecer aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Sejam sempre bem-vindos. Conhece alguém que vai casar, que gosta de ver preços como eu e você? Fala aí, dá um tinho de tudo um pouco. Compartilha o vídeo pra que venham e conheçam o canal. Gente, muito obrigada por participar. Aqui tem cozinhas na promoção e também tem fogão, gente. Olha, esse Monaco Plus é da Atlas de 4 Bocas, de R$ 1.099 por R$ 699. E se você sabe onde que tem mais barato que isso, comenta aqui. Fala pra mim onde é, que assim eu vou gravar e ajudar quem está pesquisando aqui no canal. Cozinha Luciane, R$ 1.699. Nessa cozinha também tem cinza aqui no canal, gente. Vem com balcão. Refrigerador Electrolux. Ele também é Frost Free. Tecnologia Inverter. Olha, pessoal, que bacana. R$ 5.099,474 litros. Lembrando que eu faço tour também em supermercado, gente, pra comparação de preços. Forno elétrico com airfryer, R$ 740,90. Meses e seis cadeiras, R$ 1.099. Essa é a cozinha Realeza, paneleiro com dois nichos. Aéreos com nicho e porta basculante, R$ 2.049. Lembrando que é 100% MDF e dela tem outras cores. Tem também o balcão, que é opcional. Tem esse de R$ 699,00. Com porta basculante. E o maior, com cesta organizadora personalizada, R$ 919,00. Esse é da gente também no Instagram do canal, arroba a rotinha de tudo um pouco, posta o meu dia a dia, dicas e muito mais. R$ 899,90, gente. Micro-ondas de 34 litros Electrolux. E tem forno elétrico de 44 litros por R$ 809,00. Esse é de bancada Grill. E se quer ver vídeos assim, ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu lançar um vídeo, vai apresentar nova pesquisa pra vocês. Refrigerador duplex, R$ 3.989,00 da Consul. Também é frost free. Gente, por aqui tem vários móveis pra cozinha, sala, quarto. Essa daqui é a secadora de R$ 1.899,00, parede e chão. Fogão, menos de R$ 1.000,00. Ele era R$ 1.599,00 e hoje R$ 910,00. Olha esse, pessoal, R$ 1.549,00. Tem o Brastemp e o Consul por aqui. Deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde que vocês nos acompanham. Se vocês conhecem a Magazine Luiza online, que eu também compartilho aqui no canal. Ar-condicionado Split, R$ 2.549,00. E tem assim também, de R$ 1.849,00, R$ 9.000,00. Verão chegando, muita gente já pesquisando. Tem ventilador de R$ 129,90,00. Esse é mesa. E assim, pessoal, R$ 164,90,00. Gente, Coixão Mais Box, R$ 1.499,00, R$ 1.499,00, R$ 1.599,00, R$ 1.599,00. E essa também, pra que eu traga no próximo tour. Guarda-roupas, por aqui tem uma variedade. Tem outras também, no outro corredor. E olha, gente, esse daqui com portas batentes. Vocês gostam assim? Preferem portas de courier? É menos de R$ 1.000,00, R$ 999,00. É hora plaque de oito portas e quatro gavetas. Ou em 24, de R$ 48,67,00. Tem também com portas de courier, que eu quero compartilhar aqui pra vocês. Esse tem espelho, gavetas internas. Pessoal, R$ 1.599,00, da Demobile. E é o Londres. E ele tem outras cores. Gente, aqui é um Coixão Mais Box Queen, R$ 1.948,00. E deixa pra mim nos comentários, se você tá pesquisando móveis pra cozinha, sala, quarto. Jogo de taças, R$ 79,90. Muita coisa aí pra usar dia a dia, no Natal, ano novo. Temos aqui na guia charts vídeos curtos. Pra quem está na courieria do dia a dia, não perder as dicas. Liquidificador, R$ 89,90. Fritadeira, R$ 374,90, gente. Tem muita sugestão aqui pra trazer aparelho de jantar. Esse 12 peças, R$ 69,90. Sugestão de inscritos queridos do canal. Tem a cena tom rosa, R$ 299,90. Esse de 20 peças, R$ 199,90. Esse também. Gente, tem fogão por aqui. Um dos modelos mais novos da Continental. Por R$ 1.739,00. Cinco bocas. Tem jogos de panelas, assim, ó. De R$ 239,00. E assim vai, gente. E se você gosta de ver esse tipo de vídeo, comenta aqui o que mais gostou. Lembrando que eu não ganho de loja, mas só de ler o comentário de vocês. Falando que gostou do vídeo. O seu joinha, o seu like me incentiva a sair por aí gravando uma estoura, assim, gente. Também mostro de outras lojas. E se vê, gente, também nas nossas redes sociais. Jogos de panelas, R$ 139,90. É ilar e é antiaderente, tá, pessoal? Quatro peças. Temos uma novidade aqui no canal, que é o clube de canais. Pra você ficar bem pertinho da rutinha. Basta ser membro e participar. Jogo de panelas, R$ 299,90. Dez peças, Tramonchina. E por aqui também, gente, eu encontrei da Brinox, de R$ 549,00 com fundo de indução e vestimento cerâmico. Gente, por aqui tem vários tanquinhos. Esse é Colomark, de R$ 799,20 quilos. E assim, R$ 749,00. Lembrando que compartilhamos vídeos dentro da loja pra vocês. Fazemos o tour pra conhecer o que tem, gente. Olha, tanquinho de R$ 459,10 quilos. E aqui é R$ 869,90. Lavadora de R$ 2.399,12 quilos. Tem uma de R$ 1.799,8,5 quilos. Sou a rutinha de tudo um pouco e compartilho aqui pra vocês. Pesquisa de preços. Vou todos os dias, entro na loja e gravo o tour pra vocês. Fique ligadinho pra mais dicas. Fogão Atlas Monaco. Olha, gente, pés mais altos. Dá uma olhadinha nesse detalhe. Pessoal. R$ 1.099,00. Acendimento automático. Tem uma variedade de fogão por aqui. Fique ligadinho pra mais dicas. E agradeço a você que deixou a sugestão. Tem aqui na comunidade? Pra você votar aí no que quer ver no próximo tour. Forno elétrico de 40 litros, R$ 534,90 Britânia. E esse da Fisher, gente. Olha só. R$ 939,90. Ele é diferentão. Tem timer com aviso sonoro. Muitas opções. Muitas opções. TV. Eu encontrei por aqui. Essa de 43 polegadas por R$ 1.399,00. 43 polegadas LG. Pessoal, olha isso. R$ 2.099,00. Wi-Fi, Alexi e muito mais. Tem uma outra aqui. De 60 polegadas por R$ 2.999,00. Um verdadeiro cinema com Wi-Fi, Bluetooth e muito mais. E se você gosta de ver vídeos assim, conhece alguém que está pesquisando preços, fale aí da rotina de tudo um pouco e compartilhe o meu vídeo pra essa pessoa conhecer o canal. E economizar. Essa TV é R$ 2.299,00 4K, 55 polegadas. Tem outra de R$ 1.889,06. Gente, fique ligadinho pra mais dicas. Se gostar, deixe aquela curtida e uma sugestão para o próximo. Essa daqui é R$ 2.869,00 com as 6 cadeiras. Olha que mesa linda. Lembrando que há mais de 4 anos, compartilha aqui no canal pesquisa de preços pra ajudá-los a economizar. Painel 929 e tem a TV de 55 polegadas LG. Olha só, pessoal. R$ 2.969,00 com HDMI e muito mais. Sofá de R$ 1.399,00 a vista, gente. Ou R$ 1.459,00 a prazo. E aqui eu encontrei também. Sofá é o grale azul de R$ 2.069,00. Quer ver outra cor? Comenta que eu trago no próximo. E se é a poltrona que você está pesquisando, eu também achei por aqui. E quero mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Tem a partir de R$ 459,00. E essa é R$ 769,00. Lembrando que pesquisamos preços pra vocês também em outras lojas, supermercados. Fique ligadinho pra mais dicas. Se não for inscrito, inscreva-se. E ative o sininho, porque quando eu lançar um vídeo, o YouTube te avisa. Aparador R$ 259,00. Agradeço pelo seu joinha. É muito importante. Assim eu entendo que vocês gostaram do tour do vídeo, que ajudou vocês. E gravo mais. Painel de R$ 859,00. Pra TV até 60 polegadas. Sofá cama reclinável com almofadas R$ 1.749,00. Prime. Gente, tem mais aqui, ó. A rack e TV. Essa TV, R$ 5.122,00. 75 polegadas. E o rack, gente, era R$ 1.299,00. Você pode pagar a partir de R$ 499,00 à vista. E é isso, meus amores, que pude mostrar nesse tour. Espero que tenham gostado da pesquisa, do vídeo. Se não for inscrito, não esqueça, inscreva-se que é de graça. Agradeço pelo like, pelos comentários. E a você que assistiu até aqui. E se quer ajudar ainda mais, tem o botão Valeu Demais. Clube de Canais. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo da Routinha. Tchau, tchau.